Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da DMVF D1000 Varejo Farma referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se ela é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23, depois os 9 meses aqui, janeiro a setembro, 2023 contra o mesmo período 2022, depois alguns outros números indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta, ela recuou 0,48 ponto percentual, passando de 32% para 31,52%. Margem operacional recuou 0,11 ponto percentual, margem ebita caiu 0,16 ponto percentual e a margem líquida avançou um pouquinho aqui, 0,42 ponto percentual, passando de 0,88% para 1,3%. Receita líquida passou de 381.102.000 para 446.737, um ganho de 17,2% ou 65.635. Lucro bruto cresceu 15,5%, lucro operacional avançou 12,9%, ebita cresceu 12,6% e o lucro líquido avançou 73,5%, passando de 3.337 para 5.790, um incremento de 2.453.000. Pela base anual aqui, os números estão bons, ok? Todos eles, ganho de receita, lucro aumentou aqui, parte operacional muito boa. Vamos ver então na base trimestral aqui. A margem bruta recuou 1,04 pontos percentuais, margem operacional recuou 0,74 ponto percentual, margem ebita caiu 0,92 ponto percentual, e a margem líquida recuou 0,54 ponto percentual, passando de 1,83% para 1,30%. Receita líquida cresceu 3%, passando de 433.694 para 446.737, um ganho de 13.000. Já o lucro bruto recuou 0,3%, lucro operacional caiu 17,6%, ebita recuou 17,1% e o lucro líquido recuou 27,2%, passando de 7.948 para 5.790, uma queda aqui de 2.158.000. Pela base trimestral, os números não foram tão bons assim, apesar do leve ganho da receita, que é um fator muito importante, ok? Vamos ver os 9 meses agora, para ver se desempata aqui. A margem bruta avançou 0,83 ponto percentual, margem operacional cresceu 0,14 ponto percentual, margem ebita cresceu um pouquinho, 0,01 ponto percentual, e a margem líquida avançou 0,2 ponto percentual, de 0,74% para 0,94%, margem muito baixa, ponto de atenção aqui. Receita líquida passou de 1.138.000 para 1.285.000, um ganho de 12,9%. Lucro bruto cresceu 16%, lucro operacional avançou 19,1%, ebita cresceu 13,2% e o lucro líquido cresceu 44,1%, de 8.416 para 12.128, um ganho de 3.712. Muito bom, pela base aqui dos 9 meses, os números estão todos com variações muito boas aqui, excelente. Vamos ver então outros números indicadores agora, para ver se o valor da ação compensa, se está justo ou não. Receita líquida, últimos 12 meses, 1.666.000. Lucro líquido, últimos 12 meses, 15.000, já a margem líquida aqui, últimos 12 meses, 0,9%, uma margem bastante espremidinha, importante ficar de olho na margem aí, ok? Já o lucro por ação, 3T23, 11 centavos, 9 meses, 23, 24 centavos, e últimos 12 meses, 30 centavos, lucro por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos, 5,80 reais, PL, últimos 12 meses, 19,48. Eu considero um PL elevado, ok? Para os padrões atuais aí da economia brasileira, do mercado aí, um PL abaixo de 10, seria um PL mais adequado aí com a empresa, obviamente, né? Com lucro, crescendo, porque um PL elevado, ele pode comprometer o crescimento do valor das ações, é o que eu chamo de indicador de bolha, né? A PL vai ficando muito elevado aí, pode estar criando uma bolha na ação. Então, a economia aí, né? Tá crescendo, tá voltando a se readequar, a Selic está caindo, então precisamos ter cautela, né? A gente começa aí a antecipar muito aí, né? A expectativa de ganhos da empresa, o PL vai crescendo, o valor da ação vai subindo aí de forma desproporcional em relação ao lucro e vai criando essa bolha aí, né? E aí, em momentos de crise, as empresas que têm PL, as ações com PL mais elevadas, são as que sofrem mais, as que caem mais, né? Então, aqui é um ponto de atenção, ok? A empresa vem trazendo bons resultados, porém, atenção em relação ao PL, ok? Bem, observamos aqui, ó, a receita líquida, ela cresceu 12,9%. Se você observar o valor das ações, vamos chegar lá, mas vamos já adiantar aqui, ó, o valor das ações, ele avançou 48,7% aí, ok? De um ano pra cá, então 48,7%, você observa aqui que o lucro avançou 44% e a receita avançou 12,9% ou 13%, né? Então, o valor da ação cresceu aí mesmo que, né, de forma proporcional em relação ao lucro, porém, em relação à receita, não evoluiu tanto assim. Precisamos sempre comparar a evolução do valor da ação com a evolução da receita e a evolução do lucro, ok? Vamos continuar aqui, então. PVP, 0,34. O valor patrimonial por ação, R$17,03, ou seja, a ação está com 65,9% de desconto. Estamos pagando R$5,80 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$17,03, ou seja, o múltiplo aqui é 0,34. Está com um descontão aqui na ação, hein? A questão aí realmente é monitorar o progresso aí da receita, do lucro, porque o PL pode estar um pouquinho elevado, mas a ação parece ter bastante potencial, ok? Porém, o lucro precisa aumentar aí para esse PL descer, ok? Já que o capital social realizado não teve alteração 2T23 para o 3T23, o número de ações aqui também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$293,000. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$5,598. E a empresa possui aqui um prejuízo acumulado de R$142,383, ok? Então aí, novamente, atenção em relação ao crescimento do valor das ações e ao PL e este prejuízo acumulado, ok? Você vê lá que está com desconto, porém o mercado aí está, opa, está com desconto, só que tem alguns números aqui que precisam melhorar, né? Patrimônio líquido aqui, o retorno é baixo, 1,7%, retorno sobre o patrimônio líquido. Então, mais um ponto de atenção, baixo retorno aqui, ok? Aquelas margens, margem líquida baixíssima que eu comentei. A alavancagem aqui está ótima, ok? Não há o que se preocupar em relação à alavancagem, porque quando está negativa aqui, a empresa está com posição positiva de caixa, né? Então, a alavancagem aqui negativa é um bom sinal, com EBITDA positivo, ok? Então, nada a se preocupar em relação à alavancagem. Já aqui, a par de custos, despesas, vamos observar aqui, então, para onde é que está indo o dinheiro aí? A receita líquida avançou 12,9% nos últimos 9 meses, ok? 9 meses de 2023 contra os 9 meses de 2022. Os custos, eles avançaram 11,6% e ainda assim a empresa conseguiu fechar com uma variação aqui, lucro bruto, variação positiva de 16%, ou 56.233 a mais. Adicionando as despesas, receitas operacionais cresceram 15,7%, fechamos com um lucro operacional 19% maior, passando de 29.311 para 34.912, ou 5.601 mil a mais. Resultado financeiro líquido teve uma piora aqui de 1.969 mil, ou 11,6% de aumento no resultado negativo, passando de menos 16.985 para menos 18.954. Receitas despesas financeiras, aqui é o saldo. Já o lucro antes dos impostos passou de 12.326 para 15.958, um ganho aqui de 29,5%. Observamos aí novamente, né, a empresa possui uma receita muito boa com custos bastante elevados e despesas operacionais também bastante elevadas, ok? Então acaba sobrando pouco aqui no lucro operacional e com o resultado financeiro líquido aqui negativo, a empresa acaba tendo aí margens muito baixas, ok? Margem líquida. Imposto de renda, contribuição social aqui, fechamos aqui com um lucro líquido consolidado e atribuído aqui aos sócios controladores, 44,1% maior, ok? De 8.416 para 12.128. Ok, a empresa está fazendo progresso, sim, está excelente, porém, atenção aos pontos mencionados, né? Margem líquida, o PL que parece estar um pouco elevado ali, aqui, então apenas pontos de atenção e o crescimento do valor da ação em relação à receita principalmente, ok? Vamos ver aqui então agora a variação do valor das ações. Um ano atrás elas valiam R$3,90, com base na última cotação aqui R$5,80, um ganho de R$1,90 por ação ou 48,7% a mais, ok? Aqui na parte gráfica, vamos lá, comecinho do ano passado, R$3,99 aqui, observando um ano atrás aqui R$4,90, ela caiu aqui até o mês 3, né? Muitas ações tiveram esse movimento na bolsa no começo aí do ano de 2023, em função de problemas na economia global, né? Bancos americanos quebrando e passaram a subir a partir do mês 4, antecipando já a queda da Selic, né? Ela conseguiu aí também pegar essa alta. Aqui no mês 8, a partir do mês 8, passaram a corrigir também mais problemas aí na economia global, temores dos juros dos Estados Unidos. Em novembro, o ralizinho do Ibovespa, né? Ela pegou o ralizinho aqui e está aqui agora, né, indecisa aí, está esperando os próximos passos, né? Os próximos resultados, não somente da empresa, mas da economia aí do mundo de forma geral, né? A economia do Brasil, é sempre importante ressaltar que a economia do Brasil está inserida na economia global, que é a economia americana, economia europeia, economia chinesa, elas ditam aí o rumo da economia de países, né, com menor poder aí, né, digamos assim, menor poder de influência na economia global, apesar do Brasil ser uma das maiores economias do mundo, né, e aqui na América Latina, o Brasil aí surfando na América Latina, porém, é importante observar que a nossa economia é muito dependente do que está acontecendo na economia global. Bom, aqui observando mais além, ó, lá na estreia da Bolsa, né, 2020, realmente, ó, tem um longo caminho a percorrer, né, lá nos R$16,00, R$17,00, observamos aqui, ó, valor patrimonial por ação R$17,00 e está bem lá no comecinho da estreia da Bolsa, né, então, para chegar lá de novo, os números precisam melhorar, tem que aumentar ali o lucro líquido, reduzir aquele PL, ok? É um longo caminho pela frente, a empresa parece estar fazendo um bom trabalho, porém, ainda tem um longo caminho, ok? É isso aí para dizer em relação a DMVF, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, um excelente 2024 e até a próxima!